A gente vai agora até a Alerj, quem está lá é o nosso repórter Leandro Rezende, Alerj, que manteve a ordem do dia hoje. Leandro, como é que está a movimentação aí na Alerj? Boa tarde pra você. Boa tarde, Júlia. Boa tarde pro ouvinte da CBN também. E quem passasse aqui, quem estiver pela Alerj e quiser acompanhar o plenário, não tem como nem adivinhar que o presidente da casa foi alvo de uma condução coercitiva e que tudo está acontecendo hoje no Rio de Janeiro com a prisão de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Isso porque os deputados tocaram a vida normalmente aqui. Havia um projeto em pauta do Fundo Especial de Equilíbrio Fiscal, um projeto pra alterar esse fundo. Esse projeto foi retirado de pauta e na última hora os deputados só estão falando sobre esse assunto. Ninguém mencionou Pissiani, ninguém mencionou o caso do TCE. Parece realmente que nada de diferente aconteceu no Rio de Janeiro. A deputada Zeidã, do PT, ela saiu parcialmente em defesa do presidente Jorge Pissiani quando disse que todos têm, claro, todos têm o direito à ampla defesa e que na realidade ainda há um processo de investigação em curso. Isso ela disse no momento em que ela anunciou a intenção dela de fazer uma CPI, de colher assinaturas para fazer uma CPI e conseguir investigar a FETransport e também os desvios ocorridos no caso do Bilhete Único e também do RioCard. A deputada falou sobre isso agora há pouco durante a sessão, vamos ouvi-la. A CPI vai não só rediscutir a questão do transporte público, mas a situação da FETransport hoje. Hoje o Estado é comandado por uma federação, pelos empresários que comandam a situação política do Estado que está caótica no seu orçamento. Então essa CPI vem para trazer a transparência, não só da funcionalidade da FETransport no Estado, mas também da situação do Bilhete Único, do RioCard e investigar... Agora, Júlia, apesar dessa movimentação aí da Zeidã tentando colher assinaturas para protocolar um pedido de CPI, o clima entre os deputados é de apreensão, embora ninguém vá ao microfone dizer isso. Eles foram pegos de surpresa com a condução coercitiva do presidente da Casa, Jorge Pisciani. Há uma preocupação entre alguns dos deputados com os quais eu conversei a respeito das reformas que são necessárias à aprovação em vista do acordo celebrado entre o Rio de Janeiro e a União. Então há uma preocupação com o futuro do Parlamento. O presidente Jorge Pisciani não virá hoje a alerje, ele que já deixou a Polícia Federal, como disse a repórter Natália Furtado, ele já deixou a Polícia Federal e só virá alerje até alerje. Amanhã, às três horas da tarde, ele vai presidir a sessão e então fará um pronunciamento explicando aí o que aconteceu hoje. Lembrando também que mesmo os deputados da oposição mais enfáticos na crítica ao presidente Pisciani, mesmo eles estão sendo econômicos nas críticas porque, assim como eles e toda a imprensa, os advogados, ainda não há detalhes sobre o que está sendo investigado nessa operação de hoje, Júlia. Tá certo. Obrigada, Leandro Rezende, pelas suas informações.